E as vintubininha que lançou, e os alemão ficou puto A arte do Youtube, e ela domina no tudo Pode vir, pode vir com a bola de puta Irmão de ouro Aô, não vem com esse bagulho de música latinão Que nós gostamos de escutar, é putaria O mundo hoje é putaria, mano São só, vamos começar, hein Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma O novinho me amassou O novinho me amassou Me pegou depois da aula E me esculachou Vai vir ao vó da filha da puta Grita bem alto, ganha de chiqueira Vai vir ao vó da filha da puta Grita bem alto, ganha de chiqueira Não pode dar prazer, nem a mulher fica tarada Se o pô dela vê os guia A pinga é de salto, não fica ganha de seita Grita bem alto, grita bem alto O xia empurra tudo na tua jota Segui caça O xia empurra tudo na tua jota Segui caça É pra tu cada, é pra tu cada, é pra tu cada É pra tu cada toda hora É pra tu cada muito forte Nossa, a chota das cocota Te dá pra passar de viroca Ele bota no cu, bota na jota Ele bota no cu, bota na jota Av, 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 av Toma, 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 toma O novinho me amassou, o novinho me amassou Me pegou depois da aula e me esculachou Bora, piroga, sou filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bora, piroga, sou filha da puta Grita bem alto quem é que te pega O bonde tá passando e a mulher fica tarada Os cois dela, meu xia A piranha de salto não fica ganhada e seca Fica, ah, enfutada O xia empurrado do negócio já tá seco O xia empurra tudo na tua jota seco Eca do cada, eca do cada, eca do cada toda hora Eca do cada muito forte, mas a xota das cocotas Ele tá com praça de viroca, ele tá com praça de viroca Ele bota no cru, bota na xota, ele bota no cru, bota na xota Escuta, analisa, depois tu baixe me passa Essa aí é as min turbininha, sempre mijando na cara Cara, 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 cara